Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Rio em estado de alerta. As chuvas provocaram mortes e deixaram rastro de destruição. Mal tempo deve permanecer nas próximas horas. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a chuva pode durar 11 dias na capital e região metropolitana do Rio. Prefeito responsabiliza moradores por estragos provocados pelo temporal. Se as pessoas não jogarem lixo nas encostas, na beira do Rio, e não jogarem lixo no bueiro, nós vamos ter muito menos problema nas chuvas. E a Prefeitura do Rio comemora a presença de turistas na cidade durante o Carnaval. Foi o maior carnaval de todos os tempos, com a maior operação de todos os órgãos de todos os tempos, é para entrar para a história. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acomodou a República. Nós tivemos quatro meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A gente abre esta edição do Câmara Rio Notícias falando das chuvas que desde sábado atingem o Rio de Janeiro. O temporal provocou a morte de quatro pessoas, três delas na capital. A cidade registrou vários deslizamentos e áreas de inundação. Os bairros da Zona Oeste foram os mais castigados. O Rio segue em estado de alerta e a previsão é de mais chuva nas próximas horas. A Zona Oeste foi a região mais atingida pela chuva que começou no final da tarde deste sábado. O sistema Alerta Rio registrou quase 160% da chuva esperada para fevereiro nas estações Santa Cruz e Bangu, entre as cinco da tarde de sábado e as duas da manhã desta segunda-feira. Moradores registraram os estragos por toda a cidade. A represa e a adutora do açude do Camorim, no Parque Estadual da Pedra Branca, se romperam. Cerca de 100 famílias ficaram ilhadas na região conhecida como Santa Maria, na Zona Oeste, por causa do rompimento. O corpo de uma mulher apareceu boiando na enchente. Ela morreu eletrocutada depois de encostar numa banca de jornal no bairro da Taquara. No bairro de Deodoro, a linha do trem ficou inundada. Uma das pistas da Avenida Brasil, na altura de Irajá, ficou intransitável. Olha como é que está o estado da Avenida Brasil. Tudo alagado. Tem pontos aí dentro que a água está chegando na cintura. A pista lateral da Via Dutra, na altura de Jardim América, também desapareceu com a enchente. Não adianta nada vocês virem para Jardim América para tapar buracos. O problema todo está lá, olha lá. Posta aí, meu cinegrafista. Lá, aquela poça d'água lá. Em Realengo, a água invadiu esta casa e levou a moradora ao desespero. No mesmo bairro, carros foram arrastados pela correnteza numa rua que transbordou com um temporal. Nossa Senhora! No quilômetro 430 da Rio Santos, em Mangaratiba, um deslizamento bloqueou este túnel, que ficou interditado até amanhã de domingo. A prefeitura retirou oito caminhões de lama de dentro do túnel. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o INPE, a chuva pode durar 11 dias na capital e região metropolitana do Rio. A frente fria que mudou o tempo é consequência da umidade que vem da Amazônia, formando um corredor com nuvens carregadas. Por isso, os próximos dias podem ser de chuva forte e mais enchente. Até às 5h30 da tarde desta segunda-feira, a chuva provocou a morte de três pessoas no Rio e uma outra em Mesquita. A capital continua em estado de alerta. De acordo com o Centro de Operações, o número de pontos de alagamento caiu de 19 para 8 no final da tarde de ontem. O prefeito Marcelo Crivella visitou o Realengo, um dos bairros que mais sofreram com o temporal. Antes da entrevista, ele foi atingido por lama, atirada por um morador. O prefeito responsabilizou a população por parte das enchentes na cidade. Se as pessoas não jogarem lixo nas encostas, na beira do rio e não jogarem lixo no bueiro, nós vamos ter muito menos problema nas chuvas. A culpa é de grande parte da população que joga lixo nos rios correntemente. E para falar sobre deslizamentos e as consequências das chuvas que atingem a cidade, eu recebo o engenheiro civil Júlio César da Silva, chefe do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ. Júlio César, muito obrigada pela presença. E eu gostaria de começar perguntando se o Rio de Janeiro tem solução, ou a cidade amanheceu hoje ainda em estágio de alerta. Não, obrigado pelo convite. Eu acho que solução tem. O problema é que a nossa cidade possui uma geografia bastante complexa. Então, possui uma geografia bastante complexa, acaba que a gente tem que ter um cuidado muito maior com essa cidade. Então, existem, sim, riscos de escorregamento de encostas, existem, sim, riscos de alagamento em alguns locais, mas a cidade precisa ser melhor cuidada. E que locais são esses? Tem alguns locais que merecem mais atenção? Tem, tem alguns locais. O IBGE fez um mapa em novembro do ano passado e divulgou esse mapa, um mapa de suscetibilidade ao escorregamento, onde ele indica algumas áreas prioritárias, assim, que se deve levar em consideração as cidades. Então, por exemplo, nesse mapa, mais de 50% do estado do Rio de Janeiro, ele ocupa essas áreas de muita gravidade em termos de escorregamento. E aí você tem, se vocês olharem os mapas que foram divulgados, a gente tem uma região mais próxima do litoral, que pega Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, que pega bastante parte aqui do Rio de Janeiro, que a gente deveria tomar bastante cuidado e investir um pouco mais até na orientação dessa população, porque a questão, às vezes, é até necessário de você remover algumas pessoas de alguns locais. Mas a remoção de pessoas também é uma questão social complicada. Mas que pelo menos as pessoas sejam avisadas com uma certa antecedência, que sejam treinadas, sejam preparadas para fazer alguma ação num caso desse de risco de escorregamento. Por exemplo, que as pessoas sejam melhor informadas. O que eu vi dessa última vez é que a gente, assim, as pessoas sabiam que ia chover, mas não sabiam o quanto ia chover. Então, muitas pessoas falaram em surpresa. A gente não pode ter surpresa sobre isso. Aquilo vai acontecer, se a gente sabe o que vai acontecer, as pessoas têm que ser melhor informadas para ocuparem um lugar, pelo menos naquele momento, mais seguro. E quais foram os fatores levados em consideração nesse estudo do IBGE? Então, a gente tem alguns fatores. Tem a questão de geomorfologia, geologia, declividade, pluviosidade, ocupação do solo, vegetação. E aí eles identificaram que os dois itens mais importantes, na análise deles, eram a declividade e a questão da pluviosidade. E nesses itens, essas regiões, por exemplo, que a gente tem aqui, a gente tem problema desde o último verão, da última chuva, que foi a nossa Neymar. O escorregamento que aconteceu lá até hoje não foi solucionado. A gente já está fazendo quase aniversário de um ano e a gente não solucionou pós-desastre. Então, é porque a gente, muitas vezes, a gente leva em consideração que é um custo, é um gasto. Mas o que a gente deve fazer é um investimento em prevenção, um investimento em melhoria, por exemplo, da ocupação do solo. Investimento em orientação e preparação dessa população para, em casos de eventos extremos como esse, que vão acontecer, que a população já esteja melhor preparada para se comportar. Mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Por que isso não foi feito até hoje, Júlio César? Isso está acontecendo. O evento catastrófico acontece há muito tempo. Acho que falta uma questão de visão. Inclusive, há mais de 50 anos acontece esse tipo de desastre. Moreira da Silva cantava Lagamentos, no Rio de Janeiro, em 1959. Tem uma música de sucesso dele, que canta exatamente o que a gente passa hoje. O que eu vejo é uma falta de querer fazer. Não é uma coisa fácil de resolver, porque, como eu disse, a nossa geografia é complexa. Por isso, a gente demanda maior investimento em ações. Em ações, principalmente, de uma coisa chamada planejamento urbano. E o planejamento urbano não se faz de uma hora para a outra. E a gente precisa, na maioria das vezes, de uma questão de plano de nação e plano de Estado. O que a gente tem é plano de governo de quatro, quatro anos. Então, a cada quatro anos, você descontina um trabalho e começa um outro trabalho, que muitas vezes não passa por aquele ponto ou não se inicia do ponto que foi deixado anteriormente. Então, a gente tem muitas questões que são, como se diz assim, desconexas. E aí acaba que a gente não tem um esforço de grande porte que realmente solucione isso. Essas questões, por exemplo, de alagamento, de lixo, todas elas estão dentro de um ambiente um pouco mais amplo, que se chama saneamento. O que a gente viveu ainda, a questão da água da CEDAI, também é saneamento. O esgoto é saneamento. O lixo é saneamento. A drenagem urbana é saneamento. Então, a gente precisa de ter mais investimento em prevenção e preparação. E menos em pós-desastres. Então, se a gente investir em pré-desastres, a gente vai ter... Existe um estudo mundial que se fala o seguinte. Cada um euro, um real ou um dólar que se investe na prevenção e preparação se gasta o mesmo, quatro vezes mais ou quatro euros, quatro dólares, quatro reais para se fazer a mesma ação se for pós-desastre. Agora, fala para a gente quais são os fatores que desencadeiam esses deslizamentos. Primeiro, a gente tem o evento que é a chuva. Então, a chuva a gente, infelizmente, não vai controlar. Aí se fala assim, existe o problema da questão de mudanças climáticas. Tudo bem, existe isso também. Mas, de qualquer forma, independente das mudanças climáticas, a gente vai ter chuvas de grandes intensidades. E a gente sabe que essa chuva vai acontecer em época de verão. Então, as nossas obras deveriam ser feitas de, por exemplo, limpeza de bueiros. As nossas obras deveriam ser feitas, por exemplo, de aumento da capacidade de galeria de águas pluviais. As nossas obras deveriam ser feitas em termos de a gente construir, por exemplo, áreas de drenagem onde a gente poderia infiltrar mais água, por exemplo, em regiões para evitar lagamento. Na questão de encostas, fazer obras, por exemplo, de contenções necessárias em locais onde tem escorregamentos. Analisar, por exemplo, condições em locais onde você tem um movimento de terra, através de monitoramento. Então, fazer um monitoramento constante. Então, a gente pode afirmar que foi um desastre anunciado, mais uma vez. Sim, é um desastre anunciado porque a gente sabe que nessa época do verão a gente tem esses eventos catastróficos. O que a gente pode fazer são obras e preparar a população para minimizar esses problemas. E evitar, principalmente, que a gente tenha perdas de pessoas, perdas humanas, mortes. Perdas materiais, a gente até consegue recuperar um pós-desastre, infelizmente. Não é bom também, mas a gente não consegue. Mas as vidas que se perdem, a gente não consegue recuperar. Então, um pós-desastre, depois de você ter falecido, por exemplo, dessa vez aí, quatro pessoas, você não vai conseguir recuperar isso mais. Então, o que falta é um planejamento para chegar nesse período e realmente estar mais preparado. Agora, fala para a gente, quais são as chuvas fortes, a qualidade da água da CEDAI? Corre o risco de piorar novamente? Pode, porque lá naquele momento a gente tem um problema lá que são os mananciais. Um dos problemas da CEDAI é o seguinte, a CEDAI gasta muito dinheiro, inclusive, para fazer o tratamento com químicos daquela água. Então, quanto pior chegar aquela água, pior, mais difícil vai ser de tratar. Então, por exemplo, esses eventos de chuva, por exemplo, pode arrastar materiais, por exemplo, das bordas, lixo e tudo mais nas bordas, rios e contaminar mais esses mananciais também. Então, você tem um problema da água bruta, que a gente chama, a qualidade da água bruta, piorar muito. Então, isso é uma consequência, outra consequência também que pode ter nesse caso aí. Para finalizar, Julio César, fala para a gente quais os protocolos que devem ser seguidos pelas pessoas que moram nessas áreas de risco. Eu acho que o protocolo ideal é que as pessoas que moram nesses locais mais críticos, que elas fiquem atentas, pelo menos, às informações que a própria Defesa Civil faz. A Defesa Civil tem um canal de SMS que ela indica, por exemplo, questões de chuva, de alta intensidade. As pessoas têm que ficar muito atentas a esse tipo de coisa. Se possível, nessas épocas onde você tem uma alta intensidade, se deslocar para uma região mais segura, até que conseguir resolver o problema nesses locais. Muito obrigada. E você vai ver no próximo bloco, Prefeitura faz balanço do carnaval na cidade. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Só que não. Não adianta. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e, só aí, passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. O relatório final da CPI das Enchentes na Câmara do Rio apresentou 105 recomendações de políticas públicas para a Prefeitura do Rio prevenir os danos causados pelas chuvas. Nesta segunda-feira, o vereador Tarcísio Mota, presidente da CPI, voltou a criticar o prefeito Marcelo Crivella. Infelizmente, mais uma vez, na cidade do Rio de Janeiro, nós vimos pessoas morrendo e famílias ficando desabrigadas e desamparadas por conta das fortes chuvas que se abateram sobre nossa cidade. Não é possível para a gente ficar calado diante disso. Ano passado, eu fui presidente de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, que provou que houve diminuição dos recursos da prevenção às enchentes. Nós também fizemos 105 recomendações para que a cidade se prepare melhor para enfrentar os eventos climáticos adversos. É importante dizer que não existe desastre natural. A chuva, que é um fenômeno natural, a chuva forte que acontecerá com cada vez mais frequência, ela causa mortes, ela causa danos numa cidade que não está preparada para enfrentá-la. Numa cidade que não tem drenagem, que não tem obra de saneamento, que não tem política de moradia, que não tem política urbana, em que a defesa civil não está estruturada, em que a GeoRio e a RioÁgua estão sendo sucateadas. A gestão do atual prefeito é responsável pelas crises que nós estamos vivendo nas chuvas nesses anos. Ele podia ter feito muito mais do que fez e não fez e continua cortando recursos. Na Câmara, nós vamos propor uma comissão especial para cobrar, fiscalizar, informar e mudar essa realidade. Não dá para evitar as chuvas, mas dá para evitar os desastres, mas é preciso política pública sobre isso. Em todo o estado, já são mais de 5 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em consequência das chuvas. O governador do Rio convocou uma reunião com representantes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para discutir as ações de atendimento às vítimas. Quero prestar minha solidariedade a toda a população do estado do Rio de Janeiro que está sofrendo terrivelmente com essas chuvas, pessoas desabrigadas. E nós vivenciamos recentemente isso na região noroeste do estado. A Defesa Civil e todas as demais secretarias estão de prontidão, gabinete de crise, para atender a nossa população. Os quartéis do Corpo de Bombeiros de todo o estado estão recebendo doações de água mineral, produtos de higiene e alimentos não perecíveis. Já o Rio Solidário está recebendo donativos na Travessa Eurícles de Matos 17, em Laranjeiras. Quem quiser ajudar as vítimas da chuva também podem fazer doações nas capelas de Santo Antônio, em Campo Grande, e de São Sebastião, em Ioaíba. Os itens de maior necessidade são água, roupas e alimentos não perecíveis. E o Carnaval do Rio fechou em grande estilo. Embalados pelo monobloco, um coro de 150 mil vozes cantou o Parabéns Pra Você e Cidade Maravilhosa, em plena rua 1º de março. A homenagem aos 455 anos do Rio aconteceu no mesmo dia que o monobloco completou 20 anos de desfile. Nem a chuva espantou os foliões, que acompanharam um dos megablocos mais tradicionais da cidade. O bloco da Anitta mostrou sábado que o carioca estava disposto a enfrentar a chuva e qualquer tipo de confusão. Segundo a RioTour, mais de 200 mil pessoas mostraram por que a cantora é um fenômeno da música brasileira. E terminando o Carnaval, a Prefeitura do Rio fez um balanço sobre os dias de folia na cidade. Cerca de 2 bilhões de turistas passaram pelo Rio, movimentando mais de 4 bilhões de reais na economia da capital do estado. Uma coletiva para fazer um balanço sobre os eventos relacionados ao Carnaval e apresentar os números. Mais de um ano de planejamento para a maior festa popular do país. Segundo o presidente da RioTour, Marcelo Alves, os números ultrapassaram as expectativas. Ao todo, visitaram a cidade e cerca de 2 bilhões de turistas no período da folia. O que gerou uma movimentação econômica de cerca de 4 bilhões de reais. Nós tivemos um aumento geral de 5% no consumo, dados agora recentes do CIN de Rio, e 15% de aumento nos quiosques e estabelecimentos da orla. Então, realmente, os foliões consumiram muito nas orlas e nas praias aqui do Rio de Janeiro. A ocupação hoteleira e a chegada dos transatlânticos tiveram destaque. Ocupação hoteleira foi a maior de todos os tempos, foi a melhor da história. Nós tivemos 93% de média e algumas regiões chegando a 100% no período da semana do Carnaval. Pelo mar, nós tivemos 112 atracações, foram 37 navios, 425 mil desembarques. E comparando com o ano passado, nós tivemos 12% de aumento de turistas vindo pelo mar. Já o secretário de eventos e envelhecimento saudável, Felipe Michel, disse que o sucesso da operação de Carnaval foi por conta do trabalho integrado com vários órgãos públicos do município e do governo do Estado. O Carnaval 2020, ele na rua, na rua e na avenida, ele foi um Carnaval da vida. Foi o maior Carnaval de todos os tempos, com a maior operação de todos os órgãos de todos os tempos. É para entrar para a história, presidente. Mas mesmo com o fim do Carnaval na cidade, as atividades na Marquês de Sapucaí não serão totalmente encerradas. Segundo o presidente da RioTour, Marcelo Alves, o camarote da prefeitura no setor 11 será totalmente repaginado para continuar recebendo turistas o ano todo. A iniciativa faz parte do projeto Carnaval Tour.Rio, que pretende atrair turistas nos 365 dias do ano. O projeto inclui oficina para a confecção de adereços e fantasias e um ambiente como um botequim do samba. Esse espaço não será touch, como os museus do mundo, onde você ali tem a interação touch, ali será tátil. Porque o Carnaval, o desfile de cola de samba, ele é de fato artesanal. Tudo aquilo que é feito, é feito pelas mãos do carioca, de grandes profissionais. E ali a gente vai reproduzir toda a experiência, todo o roteiro, num tour, começando no setor 11, e depois desce ali para a área de baixo do setor 11, onde ele vai continuar a ter experiências com o desfile de cola de samba. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A RioTV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. A Câmara Rio Notícias da Manhã.